E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente A gente vai falar sobre uma placa de fliperama E como é que a gente troca numa CPS-2 a tal da bateria suicida Vamos lá! Aí você deve estar pensando, PV? Que que a bateria suicida vai se matar? O que que quer dizer isso exatamente? Então, tem uma historinha por trás da bateria suicida A Capcom quando lançou Street Fighter 2 E não só ele, mas outros jogos Ela tinha um problema que vários produtores fliperamas tinham Como eles usavam placas personalizadas Usando chips que se podia comprar normalmente no mercado Era muito fácil você fazer uma versão pirata de um jogo Então você copiava o circuito Comprava os mesmos circuitos integrados, os mesmos processadores E você podia copiar as ROMs e... Voila! Você tinha uma placa pirata do Street Fighter 2 Então, muitas versões do Street Fighter 2 que a gente jogava no Brasil na época Elas não eram originais da Capcom, elas eram piratas Então a Capcom, para resolver esse problema Ela criou uma crise de proteção na CPS-2 Que é a tal da bateria suicida Então, uma vez que a gente tem essa bateria Qual que é o procedimento para você manter a placa funcionando? O jeito mais fácil é você simplesmente trocar a bateria de tempos em tempos Então a cada, sei lá, 5, 6 anos você troca a bateria Ela dura bastante mesmo E depois que trocou a bateria Você pode continuar jogando um tempo E mais tarde, alguns anos depois, você troca de volta Então se você não quiser fazer isso Você tem duas opções Ou você vai usar a opção que muita gente fazia no começo dos anos 2000 Quando essas placas começaram a morrer naturalmente Quando ninguém sabia que tinha uma bateria dentro delas Era você tirar a bateria Porque não queria mais usar ela E trocar a ROM por ROM descriptografada Então se permitia rodar o jogo A segunda opção é você Ao invés de trocar a ROM ou trocar a bateria E se você quer manter a ROM original Isso é importante Porque jogos como esse Super City Fight 2X Continuam sendo jogados em campeonatos E só valem as ROMs originais no campeonato Para submeter a score É que você podia usar então um chip especial Que injeta no momento que você liga a placa E ele injeta a chave de criptografia na memória Então isso aqui consegue fazer com que a placa funcione Sem perder as créditos originais Eu tenho uma placa outra CPS-2 Ou Vampire Hunter Que é a continuação do Darkstalkers Ela está com um chip desse Ele injeta o código Eu tinha comprado uma bateria para ela Não tinha oportunidade de usar E depois eu recebi esse City Fight 2X aqui Que tem a bateria Inclusive esse aqui foi feito manutenção pela Capcom um tempo atrás Que tem ainda o selinho original da manutenção Então foi uma placa que foi tirada há poucos anos do fliperama Para fazer a troca Então a gente vai desmanchar essa placa aqui E vamos trocar a bateria para ver como é que funciona Bom, uma pergunta que a gente pode fazer agora é Se essa bateria é tão importante para a placa E manter ela funcionando É o que vai deixar o Street Fighter Ou qualquer placa CPS-2 em ordem Como é que a gente faz para trocar a bateria Sem que ela morra Sem que a placa cometa o suicídio Que é o que o pessoal fala no jargão de Arcade Na verdade a bateria Ela não é o único componente A Capcom já pensando na manutenção Que eles tinham que dar nessas placas aqui Ao longo do tempo Eles preveram que Não só seria a bateria que manteria a memória funcionando Mas além da bateria Tem um capacitor na placa E esse capacitor mantém energia Ou seja, a eletricidade suficiente Para que a memória não perca Os dados dela E a chave de criptografia permaneça onde está Então você tem lá um tempo Muitas pessoas falam em alguns fóruns De alguns minutos Tem gente que fala que deixou horas Sem a bateria e a placa está funcionando ainda Mas de qualquer forma É um procedimento razoavelmente tranquilo E seguro de fazer Então se você tiver a bateria E passar alguns minutos Não vai perder a chave de criptografia Porque o teu jogo não vai deixar de funcionar Então antes de fazer o procedimento Eu estou testando a placa aqui Então ela está funcionando ainda Então essa aqui foi Praticamente a última versão do Street Fighter 2 Que eles lançaram no fliperama O Grandmaster Challenge Que eu conheço com o Happy Street Fighter 2X Nos Estados Unidos Ele teve uma versão de aniversário lançada em 2004 Que juntou todas as versões numa só Então você podia jogar No principal de escolher qual versão você queria Desde o primeiro até o último Street Fighter Desse daqui Mas ele é uma real Pra gente ter um remix Então essa aqui praticamente é a versão definitiva Do Street Fighter 2 Então você usa ele em campeonato até hoje E por conta desse lançamento Desse jogo coletânea Mais tarde no fliperama A CPS 2 Ela superou em tempo de longevidade A CPS 3 Então ela foi feita em 93 a 2004 E a CPS 3 já tinha acabado naquela época Já tornou o fliperama A partir de 2002, 2003 no Japão Era tudo PC rodando dentro dos arcades Então a CPS 2 foi realmente Junto com o Neo Geo Um rádio que durou bastante na época Então se eu colocar uma ficha aqui Eu posso jogar Então o jogo funciona Eu estou usando uma Super Gun aqui Pra rodar ele Eu não tenho uma Candy Cab ainda Então eu peguei o Blank aqui O meu primeiro main no Street Fighter 2 Eu jogava bastante com o Blank e com a Chun-Li Apesar de jogar partilho com todos eles Então vamos O jogo funciona Agora a gente pode fazer o procedimento Pra trocar a bateria O meu controle está fazendo direito aqui Então tá Vamos lá pra oficina agora Bom pessoal Então está aqui a placa do Super Street Fighter 2 Então A placa ainda tem o contador de fichas Então tem 7.140 fichas Que foram colocadas na máquina Deve ter claro Um bom tanto que eu coloquei enquanto eu jogava E aqui como eu falei Um seu de segurança da Capcom E outro seu de segurança Então essa placa Ela passou realmente Não muito tempo atrás Então Esse selinho aqui E mais um selo aqui Deixa eu botar pra perto da canha Pra ver melhor Então Aqui ó O seu de segurança Então isso aqui Foi recentemente Ou pelo menos há poucos anos atrás Dado manutenção E pra abrir essa placa aqui Eu tenho que usar dois tipos de chave Primeiro É uma chave de segurança Que eu uso pra tirar Esses parafusos Que eles são Eles tem um pino No meio deles Então eu não posso Por exemplo Diz uma chave torque normal Diz uma chave torque vazada Então eu tiro eles Essa chavinha você compra No AliExpress No Ebay Eu no meu caso Comprei na Amazon Vou ter que cortar aqui Infelizmente O selo de segurança Eu não vou tirar ele inteiro Porque é legal Deixar um restinho dele Pra lembrar como é que era O selo original Então tirei aqui Dois Três Então esse parafuso de segurança Foi mais chato Pra eu conseguir a chave Porque a primeira vez Que eu fui abrir uma placa CPS-2 Eu não tinha Essa chave torque De segurança E tem aqui Esse Outro parafuso Que eu devo ter que usar Uma chave de boca Pra tirar Vou abrir ele aqui Então tá certo Deve ser provavelmente Esse tamanho aqui Vamos ver Não Um pouquinho maior Não Ainda maior Aqui Pronto Agora eu posso Tirar Eu nunca tinha visto Esse parafuso aqui Por causa que a CPS-2 Que eu tenho A outra Minha Vampire Hunter Ela Veio sem esse parafuso Se vai por baixo Então tá aqui Esse parafuso Ficava Nessa parte aqui Da placa Então ele não era Muito 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 amigável Então Tô aqui com a placa Finalmente desmontada Meus quatro parafusos De segurança E um parafuso normal Eu posso tirar Ela aqui Vamos abrir com cuidado Por causa que tem Esses detalhes aqui Na frente O contador Que são montados Então todos os parafusos Foram retirados Então soltou Aqui atrás Faz mais barul Do que eu gosto Abriu Então olha só Tá aqui o contador De ficha Eu vou manter O contador de ficha Porque eu acho Uma coisa tão legal Isso daqui Minha Vampire Hunter Não tem Eu vou só soltar Ele aqui Para conseguir Uma da manutenção Coloco isso aqui Para o lado Por enquanto Ou aqui para cima No caso Na minha estante Então bem viz Minha oficina Diga-se de passagem Primeira vez que eu faço Um videozinho com ela Então tá aqui A tal da bateria suicida Ela tá em bom estado Diga-se de passagem Eu não sei quando Que ela foi trocado Mas Não parece Uma bateria Velha Não sei se ela tem data Então data de expiração Exposed to water Warning Não tem data nela Mas ela não é para ser Uma bateria Que tá com cara De ter sido colocada No que saiu Essa placa É importante trocar Essa bateria Então isso aqui não é uma manutenção Opcional de dizer Ô PV Vai mexer na máquina Vai deixar ela ser original Não Se eu não tirar essa bateria aqui Simplesmente uma hora Ela vai vazar E quando ela vazar Então você vê que bem perto dela Tem vários integrados Pessoa dois Tem um banco de resistor Aqui Então todas essas trilhas aqui Que estão em volta Vão comer Então o ácido da bateria Destrói a placa Não tem opção de Ah vou deixar a bateria Não Se você deixar a bateria Além de eu perder A chave de criptografia Da placa Eu vou também Tá perdendo A própria placa Por causa que ela vai Sofrer um desgaste Talvez mais tarde Eu coloque uma Uma Infiniki Um Cpix 2 Pra Pra manter ela Funcionando Sem a bateria Mas por enquanto Eu vou trocar Pra garantir Porque eu não sei Quanto tempo Essa bateria foi trocada Então por mais que seja A própria Cap Que trocou Não deve ter menos Do que sei lá Cinco Seis anos Que essa manutenção Foi feita Bom Eu vou ligar aqui O soldador Pra esquentar Por enquanto Então temperatura 370 graus Bom pra Tirar a solda Então olha só A bateria tá aqui Tem o ponto de solda Eu tenho Alguns minutos Quantos horas Pra trocar A bateria Então eu não preciso Ficar preocupado Que ah Eu vou trocar A bateria E vai morrer A placa Ela vai suicidar Logo em seguida Não Não acontece assim A bateria demora A placa demora Um tempo Pra suicidar Então eu tenho Dois pontos De solda Aqui pra tirar Eu vou primeiro Observar bem O polo O negativo Fica pro lado De fora da placa E o positivo Polar de dentro Eu simplesmente Vou dessoldar E vou trocar Por uma bateria Que eu já tinha Comprado antes Pra minha CPS 2 Do Vampire Hunter Como eu não precisei Usar nele Tá aqui sendo agora Pro City Fighter 2 Então isso aqui Eu garanto Que durante alguns anos Eu vou poder Continuar usando Minha placa Eu vou pegar aqui O fluxo de solda E vamos passar Um pouco de fluxo Aqui pra Facilitar um pouco O trabalho Não dá Que eu não sei Quanto tempo Vou ter essa solda E Minha malha Pra tirar a solda Tá uma solda Boa A saída da Capco Aqui Porque ela tá saindo Já peguei soldas Que eu não consegui Tirar Especial em MVS 2 Nossa MVS da Neogel Então dá pra ver Aqui Olha só A solda Sai bem Tranquilo Então o fluxo Tá ajudando O seu trabalho Aqui Provavelmente Aqui a bateria Tá quase solta Quem fez a manutenção Dobrou um pouco As pernas Da bateria Então eu vou precisar Primeiro Antes de tudo Dar uma Desdobrar Nas pernas Da bateria Pra que eu consiga Tirar Então quando eu colocar Um Cpix 2 Aqui nessa placa Ou Um Infiniki Eu não preciso mais Da bateria Então eu vou poder tirar Mas por enquanto Quando eu não tô colocando isso Vamos ver Tirar aqui a bateria E pronto Então Olha só Achei que essa bateria Tinha sido colocada Recentemente Gente Mas nem acredito Vou tentar mostrar Aqui no vídeo Essa bateria Aqui é de Setembro de 93 Então Ela não é uma bateria Nova não É uma bateria Bem antiga Então essa bateria Aqui tem Caramba 27 anos Nessa placa Pô Tô Tô chocado Gente A placa Funciona ainda E a bateria Que parece ser de setembro De 93 Então Fiz muito bem De trocar A bateria Então realmente Era uma placa 100% original Da Capcom Gente Quem diria isso Ela não teve Não teve manutenção Nenhuma feita Simplesmente Os pontos de solda Aqui São os pontos de solda Originais Então Então Tá aqui Um pouco Surgido Depois eu passo Uma coisa Pra tirar Então Tirar um pouquinho Mais da solda Então Aqui tá Perfeito Agora É só pegar Minha bateria Tomando cuidado Colado Positivo Negativo Negativo Então Aqui é uma bateria Meio AA De 3.6 volts Então Que importante É colocar no final Uma data Na placa Pra dizer quando Que eu troquei A última vez Importante Colocar a polaridade Do jeito certo Então Lembrando Que o negativo Fica pro lado Curto Da placa É que Essa placa Aqui Ela Como é uma Memória Se alimentar Pra bateria Se eu colocar Errado Eu vou dar Curto-circuito Na Na memória E vou perder O conteúdo dela Que é justamente O que eu não quero Fazer Então Coloquei a bateria Aqui Tá perfeito Vamos pegar Um pouquinho mais De fluxo De solda Pra garantir Um trabalho Bom Aqui Eu tenho O fluxo De outro tipo Também Mas pra um Ponto de solda Só como esse Não é SMD Eu vou usar Esse fluxo Mais comum Mesmo Eu não preciso De um fluxo Mais caro Não vai ajudar Nada A onda Que eu deixei Minha solda Tá aqui Então Simplesmente Aqui Eu Soldei Um lado E soldo E soldo O outro Na inspecionada Básica Na solda Aparentemente Está tudo bem Então Agora A última coisa Que faltou Aqui Para terminar O serviço É cortar O excesso Dos terminais Da bateria Eu não preciso Desse excesso Posso cortar Fora Normal De qualquer Circuito Eletrônica E Só para dar Uma ideia Melhor Aqui Olha só Então A bateria Nova No lugar Então Veja Que é Cheio De trilhas Aqui Então Se O ácido Da bateria Tivesse Vazado Simplesmente Eu teria Perdido A placa E me Espanta Muito Como eu Falei Que Essa bateria Aqui Ela não É Uma Bateria Nova Eu achei Que a tinta Fez Manutenção Mas Olha só 9309 Setembro De 93 Então É uma Bateria Que foi colocada Quando o jogo Saiu Então Teve 93 Saiu Super Street Fighter 2 E Em 94 Que é Quando Saiu Esse jogo Saiu Super Street Fighter 2X Que Saiu Com uma Bateria Que Está Vendo Estoque Da Capcom Então Poxa Me Surpreende Que Está Funcionando Ainda Sorte Minha Mas Ela Não Uma Bateria Nova Não Então Essa Placa Realmente Ela Estava 100% Original De Quando Ela Foi Feita No Japão Então Agora A gente Trocou A Bateria Fosse Para Testar E Chegou Funciona Como Esperado Bom Acabei De Colocar Minha CPS 2 Street Fighter Na Placa A Então Vamos Ligar E Ver Como Vai Acontecer Então Funcionou A Placa Está Com A Bateria Trocada Então A Placa Bateria De 27 Anos Agora Quase Faria Em Setembro De 2020 Bom Que Eu Troquei Porque Senão Não Ia Durar Muito Mais Tempo Me Surpreende Que Não Tenha Vazado Antes Então Colocar Um Crédito Vou Testar A Placa Funciona Está Com Mal Contato Aqui No RGB Vou Ajeitar Depois Isso Então Funcionou O Jogo Contento Que Agora Não Vai Aguentar Mais Alguns Anos Aí Comecei PS2 Em Bom Estado Ainda Ferrujado Mas Ainda Consegui Ganhar Uma Luta Valeu Pessoal Você Ficou Aqui Com O PV No Jogos Mofados Então Assine Eu Assine O Canal Clique No Sininho Para Receber Notificações E Até Próximo Um Abraço